Fruta Baiana Fruta Baiana é gostosa, filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher. Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher. Fruta Baiana é bonita, é da terra, é banana frita, açúcar e canela, fruta bonita é aquela. É da terra, é banana frita, canela e açúcar, fruta baiana é maluca, fruta baiana é gostosa. Filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher. Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher. Fruta baiana é bonita, é da terra, é banana frita, açúcar e canela, fruta bonita é aquela. É da terra, é banana frita, canela e açúcar, fruta baiana é maluca, fruta baiana é gostosa. Filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher. Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher. Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher.